Fala aí galera, como é que vocês estão, hein? Bora pra mais um vídeo? Olha o palhinho. O palhinho que eu peguei é igual esse aqui, galera. ED. É esse aqui, né? Só que o meu é azul. Que palhinho bonitinho, galera. Vou subir na manhinha aqui. Bem galera, falei no último vídeo que eu não ia pegar o Mona agora. Agora eu vou dar prioridade para o carro. Porque logo, logo galera, eu vou ter que... Vai voltar as festas. Festa, vai voltar... É... Eu fazer entrega, essas paradas aí, tá ligado? Que eu fazia entrega, antigamente, de carro. Eu levava pra São Paulo um monte de coisa. De loja. Eu ia buscar. Aí por causa da pandemia, né? Parou tudo. Fechou mais de 40 lojas aqui em Serra Negra. Vamos entrar aqui em Mad Max. Mad Max hoje tá movimentada. Esse carrinho humilde chora. É isso que é o BO daqui, mano. Se fosse carro, tipo, andasse voando aqui, aí seria até melhor pra mim. O problema é que os carros não andam, eu não ando. Aí fica postando corrida aqui. Só as motinhas que andam. Mas as motinhas não me atrapalham. Então, galera. É... Eu tava falando pra vocês. Eu fazia entrega, né? Levava as coisas de São Paulo. Aí de São Paulo levava, ó... Pra Serra Negra. Levava de Serra Negra pra Campinas. Então eu fazia isso intermediário pra galera, entendeu? Porque pra algumas pessoas... Compensava. Porque, imagina, vai perder... Quatro horas. Cinco horas pra ir pra São Paulo. Ou se prefere aí pagar uns... Uns 150 contas aí. Então eles preferiam pagar pra mim. Eu ia lá, fazia o que tinha que fazer. E era de total confiança. Então era nesse esquema que funcionava. Mas aí parou tudo. Fechou 40 lojas que enceram a Negra. Aí já era, né, galera? Aí fodeu, né? Então, por enquanto, eu tô... Não, eu tô assalariado, hein? Ganhando 1.200 contas. Eu tô aí me segurando pra não entrar em depressão. Porque, nossa, galera... 1.200 real, que absurdo, velho. Eu não sabia que o salário tava tão baixo assim, galera. Eu achei que o salário tava mais alto. Tipo, 1.800, 2 contos. 1.200 real? Vai se fuder, velho. Tive que aceitar, né? Porque é a única coisa que apareceu pra mim. Mas tá sendo bom lá, galera. Eu tô aprendendo algo novo lá. Futuramente, pode me render uma nova empresa aí. Quem sabe, né? Mas, galera... Sério, meu. 1.200 real é muito pouco. Isso. Lambi mais, filha da puta. Então, eu acho assim, galera. Por enquanto, eu tô assalariado. Não posso reclamar também, né? Mas, mano... Perto do que eu ganhava antes, galera... Eu tirava... Aí, dependendo da festa, de 500... A 800 reais por festa, galera. E eu tocava sexta a domingo. Então, pensa bem. Eu ganhar... O que eu tô ganhando... Trabalhando o mês inteiro... Nesse trampo que eu tô... Eu ganhava... É, assim... Uma semana. Praticamente. E isso só quando eu ia tocar. Quando eu fechava evento. Assim, com os caras. Pra ajudar, né? Organizar. Vender ingressos. Fazer a logística do evento... Eu ganhava muito mais, né? Então... Bem, eu não posso reclamar, né? Mas eu... Foi bom que eu... Eu meio que aceitei, né? Meio de cara feia. Não entrei em estado depressivo total. Fiquei magoado, assim. Fiquei chateado, tudo. Porque, ó, mano... É um tombo, cara. Uma coisa que você tá lá num... Num patamar lá... Grande. É, grande não é tão grande. Mas tá ganhando bem, né? Comprava esses brinquedos caros aqui. Tinha três carros na minha frota. Então, aí de repente você tem que vender tudo. Você tem... Caba tudo, tá ligado? Então é... Você tem que ter muita cabeça, galera. Pra depois você ir lá e trabalhar por mil e duzentos contos, velho. Mas tudo bem, né? Eu não sei se eu tô... Se eu tô bem lá na empresa, lá, né? Se eu sou mais um... Um... Um bully... Como que é o nome do negócio lá? Bullshit, né? Bullshit job na empresa. Sei lá. Mas acho que eu só tô sendo útil lá. Mas é isso aí, galera. É um vidinho rápido aí. Queria falar do carro aí. Sobre a respeito que eu não ia pegar o mono agora. Porque tá osso, galera. Osso mesmo. Mas é isso aí, galera. Quem sabe aí no próximo vídeo... Eu mostro aí o... O pile-in aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Deixa seu comentário aí, galera. Quanto que tu tá ganhando aí. Que, mano, o salário que eu tô ganhando aqui é... É de chorar, galera. Beleza? Falou, é nóis. Fui.